Senador, eu sei que não é essa a sua intenção, mas assim, me espanta falar em mérito da operação Lava Jato, que nós temos que preservar os esforços anti-corrupção, mas pelo que eu entendi da sua fala, o senhor defende a anulação de tudo, então. Todas as condenações, todas as denúncias, devolver o dinheiro para Renato Duque, Paulo Roberto Costa, não sei, eu entendi dessa forma. Então, fica uma defesa da Lava Jato, que me parece um tanto quanto peculiar, quando se argumenta depois que tudo deveria ter sido anulado. O senhor que é da prática jurídica, que já atuou nessa área, sabe que são normais conversas entre juízes, normais conversas entre procuradores, normais conversas entre policiais e entre advogados. A questão do aplicativo, foi apenas ali uma troca de mensagens mais rápidas, se é que essas mensagens são de todo autênticas. Mas examinando aquilo que foi ali colocado, não tem nenhum aconselhamento, de qualquer maneira, em relação, mas apenas uma interlocução, que acontece no dia a dia, no cotidiano dos fóruns. Não existe ainda qualquer comprometimento da imparcialidade. E como eu disse aqui, já destaquei, olha, 45 ações penais já sentenciadas. O Ministério Público recorreu de 44. Praticamente de todas ele recorreu, de todas ele discordou em uma ou outra maneira. 291 acusados, houve 211 condenações, 63 absolvições. Onde que está o comprometimento objetivo da imparcialidade do juiz? Seria meu, seria das outras cortes, seria da Corte de Apelação, seria do Superior Tribunal de Justiça? E é essa a proposta? Então, nós vamos anular tudo isso? Anular toda a Operação Lava Jato, como o senhor aparentemente defende? É essa a sua posição? Bem, sobre a questão da prova ilícita, veja, aqui há um grupo de hackers criminosos organizado...